E hoje é o dia do quê, sabes? Sei, é o dia da criança. E vieste brincar muito, gostas de brincar? Sim. E o que é que já fizeste hoje, aqui no campo de futebol? Já brinquei, já vi os cães e vou andar nas estafladas. A brincar. A brincar porque é o dia? A criança. O que é que é ser criança? Porque não sou grande. O que é que fazem as crianças? Conta-me lá. Brincam. E tu brincas muito? Sim. É bom brincar, não é? É. E hoje estás a brincar muito? Sim. A quê? Vi os cães, descalcei-me. Gostas dos insufláveis já? Não. Mas queres muito ir? Gostas dos insufláveis? Sim. É divertido? É. O que é que as crianças fazem, Mariana? Brincam. Fazem as neiras de vez em quando? Às vezes. Também fazes as neiras? Tens a arte de ser traquina, Mariana? Sim. E o que é que já brincaste? Os meninos da escola e depois fomos a ver os cavalos e os cães a saltar daquilo. Os meios da Guarda Nacional Republicana foram mesmo o grande atrativo do Dia da Criança. Em Mugador, no complexo desportivo, estiveram 400 crianças cheias de energia e felicidade, mas muito atentas às demonstrações que a GNR fez. Também assiste este exercício, o Plastron, tem as várias atividades e as valências que a GNR tem, também, uma forma de mostrar a estes jovens e de os também sensibilizar. Olha, é um dia diferente porque, de facto, ver um carro a passar a fazer barulho com as luzes de azar é uma coisa, estar dentro dele com ele a fazer barulho é outra, cria alguma adrenalina, a palavra de honra que sim. E será isso que os atrai, é isso e algum equipamento que nós temos que eles estão habitados a ver nas mãos de homens e que neste momento lhes é acessível, eles podem tocá-los, podem ver que aquilo não é uma coisa de outro mundo. Neste dia fica também a preocupação da autarquia, que está atenta à diminuição da natalidade e espera que o cenário se altere nos próximos anos. Excelência, ver tanta criança aqui, gostaríamos de ter o dobro ou o triplo, eu sei que isso é difícil porque ainda hoje de manhã ouvia isso nas notícias relativamente à questão da natalidade, cada vez é mais baixa, os jovens cada vez menos, com menos de 29 anos têm filhos na idade e portanto estão a sair, estão a sair para o estrangeiro e isso também é uma preocupação e essa preocupação também se sente aqui no interior, muito mais no nosso interior norte de Portugal. De recordação deste 1 de junho fica a alegria e os sorrisos estampados no rosto destes pequenos nogadoreses.